Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, eu tô aqui com a Jaqueline porque a gente vai fazer uma análise completa da nova armadura. Up Boy, essa armadura chegou chegando. Ela dá vários pulos, ela é tão legal, eu quero analisar tantinho com você. Pois é, Jaqueline, porque essa armadura chegou nessa atualização que é negócio de férias com pet e, no caso, Jaqueline, é uma tal de armadura Sunset Fox. Isso mesmo, inspirada nesse carinha que tá aqui, olha, pertinho da gente. É, esse aí é um pet novo que, inclusive, chegou recentemente. Em breve, eu vou ter vídeo aqui sobre ele, Jaqueline. Mas agora, a gente tem que colocar a nova armadura. Você tá com ela pronta? Hum, então eu tô no Outfit, Up Boy. É, eu também já deixei no Outfit, Jaqueline. A única diferença é que eu não coloquei o capacete pra não estragar meu lindo cabelinho, entendeu? Entendi, Up Boy, já imaginava isso. Bom que pelo menos dá pra usar ela sem o capacete. É, dá pra usar, Jaqueline. E eu também tô com muita saudade do meu cabelinho azul. Ele finalmente voltou a ficar, assim, bem azulzinho. Então agora, a gente tem que aproveitar bastante, entendeu? Entendi, Up Boy, entendi. Olha, cuidado pra não ser atropelado por esses pets aqui. Um Deus chega pra lá em mim agora. Ó, Jaqueline, deixa eu explicar pra galera. Porque nesse vídeo, a gente vai fazer uma análise e a gente vai ficar dando nota, entendeu? Então a primeira coisa, a gente vai analisar o uso dessa armadura, assim, pelo mundo. Os pulos, a velocidade e tudo mais. Quando a gente acabar essa análise, eu dou uma nota e você dá outra nota, combinado? Combinadíssimo, Up Boy. Adorei esse esquema. É, só que aí depois, Jaqueline, a gente vai fazer outros testes, entendeu? Vai fazer teste, por exemplo, de parkour. Aí eu também dou uma nota e você dá outra nota. E por último, Jaqueline, vai ser o teste na Crazy Run. Esse vai ser definitivo. Adorei, Up Boy. Ela deve ser boa lá, hein? Segundo a Gossip, ela é muito boa lá na Crazy Run. Então, aí daqui a pouco a gente vai ver, Jaqueline. O pessoal vai ter que esperar até o final. E agora a gente vai começar os nossos testes aqui pelo mundo. Combinado? Combinadíssimo. Ó, a primeira coisa que eu quero fazer, Jaqueline, é sair pulando assim, ó, porque tem o primeiro pulo, aí dá pra segundo pulo, e tem até o terceiro pulo, Jaqueline. Sim, ela pula alto. Não só são três pulos, mas ela dá pulos altos. É, e também tem, Jaqueline, o poderzinho dela quando você tá lá no alto assim, pulando, pulando, aí você aperta e pão, cai no chão super rápido, Jaqueline. É sim, Up Boy. Você vai pulando aqui, ó, e pá, já cheguei. É, mas você veio pra cá e eu fui pra lá, Jaqueline. Cada um foi pra um lado, mas beleza. A galera já entendeu. Agora, vamos dar um giro pelo mundo mesmo e a gente tem que tentar avaliar a questão da velocidade. Jaqueline, será que ela é um pouco mais rápida? Up Boy, sabe que eu tô achando que ela é um pouquinho mais rápida que é o normal? Ó, faz o seguinte, Jaqueline, volta a ser Jaqueline normal sem armadura, sai correndo que eu vou atrás de você. A gente vai fazer esse teste. Boa ideia, Up Boy, boa ideia. Eu só preciso abrir aqui porque não tá funcionando. O que aconteceu, PK-XD? Bugou. Ai, consegui. Pera aí, Up Boy. O que que houve, Jaqueline? Você é negócio de bugueira aí e agora tá bugando tudo. É, os bugs me perseguem. Olha, eu tô correndo, Up Boy. Ó, eu tô indo atrás de você, Jaqueline. Eu acho que eu tô indo... Ah, Jaqueline, eu tô chegando em você e vou ultrapassar. Realmente, ela ganha um pouco na velocidade também. É, eu tava achando, Up Boy, que ela era um pouquinho mais rápida. Ah, beleza, Jaqueline. Já pode pôr a armadura de novo. Então, a gente já sabe que ela anda um pouco mais rápido. Até o pulo simples dela também já é um pulo bem alto. Ela é de pulo triplo. E ela dá esse negócio aqui, ó, que cai rapidão, que pode ser útil, inclusive, na Crazy Run. Exatamente, Up Boy. Vai passar nas portas. Você pula os obstáculos e pá, chega na direção da porta. É isso aí, Jaqueline. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar uma brincadeira, Jaqueline, que eu vou sair pulando em cima dos obstáculos, sem cair no chão. Vem comigo. Tá bom, Up Boy. Cadê você, Up Boy? Eu tô aqui em cima, Jaqueline. Você não tá me vendo, não? Agora eu tô, Up Boy. Ó, vamos começar daqui. Vem. Ó, Jaqueline, cadê você, Jaqueline? Sobe. Ah, boa. Finalmente você chegou, hein? Pois é, tava perdidinha. Ó, eu quero ir, Jaqueline, lá pra cima do robozão. E não pode encostar no chão. Vamos tentar? Eu vou pelo lado esquerdo e você vai pelo lado direito. É, no lado direito. É exatamente onde dei quase nada, né, Up Boy? Nada, Jaqueline. Tem um monte de coisa ali, ó. Tem o negócio da Crazy Run, depois tem Pet Shop. Você vai se dar bem. Eu acho que pelo meu lado é até mais difícil. Então tá bom, Up Boy, combinado. Ó, tá valendo, Jaqueline. Eu já tô dando aqui meu primeiro pulo, segundo, eu vou dar uma paradinha aqui, Jaqueline. E você vai indo pro outro lado, sacou? Hum, hum, tô indo. Aí eu vou parar em cima dessa casa aqui, ó. Com dois pulos já deu certo. Agora pra ir pra lá, eu acho que eu vou ter que parar em cima de uma dessas árvores aqui pra garantir, entendeu, Jaqueline? Eu não quero correr o risco de cair no chão. Tá, eu da Crazy Run, eu vou lá pro Pet Shop. Você tá no Pet Shop, Jaqueline? Eu já tô te vendo pulando lá longe, Jaqueline. Gente, mas ele é muito bom, Up Boy. Caraca, tá super fácil fazer essa parada que eu falei, Jaqueline. Eu tô conseguindo. Eu acho que eu vou daqui, né, direto lá pra concessionária. Ai, Jaqueline, pera aí. Ó, até no alto da árvore eu consegui subir, Jaqueline. Tô mandando muito bem. Minha Nossa Senhora do PKXD, ela é muito boa. Ai, Jaqueline, eu fiz uma jogada super arrojada aqui. Eu tô em cima da roda gigante, Jaqueline. Em cima do logo do PKXD. Boa, eu tô aqui no painelzão do PKXD. Eu tô te vendo. Agora eu tenho que dar um jeito de subir naquele pet. Eu não sei se vai dar. O pet tá muito alto. Ih, Jaqueline, deu ruim. Não, pera. Consegui, Jaqueline. Peguei bem na orelhinha. Eu também, Up Boy. Tô aqui no alto do Nito Rico. Tava longe pra caramba, mas eu consegui chegar no robozão. Ó, Jaqueline, eu tô gostando bastante. Agora chegou a hora da gente dar as notas. Pensando em usar a armadura assim pelo mundo do PKXD, Jaqueline, eu até já decidi qual vai ser a nota que eu vou dar. Eu também já decidi a minha, Up Boy. Então a gente vai falar agora. Só que antes, Jaqueline, eu queria muito pedir pra galera deixar logo um like nesse vídeo. Porque o like ajuda muito a divulgar o nosso conteúdo aqui no YouTube. E a galera sempre esquece, Jaqueline. Isso aí não custa nada. É sim, galerinha. Aperta o like e aproveita pra se inscrever no canal do Up Boy, que traz sempre conteúdo divertido de PKXD. É isso aí, galera. Se inscreve no meu canal. Passa também no canal da Jaqueline. E não pode se esquecer de ir no meu outro canal, que é o corte. Jáqueline, volta aqui, Jaqueline. Esse pulo vai muito alto. Difícil, Up Boy. Eu adoro pular. Mas a galera tem que se inscrever também no corte do Up Boy, não é isso? É, exatamente, Jaqueline. O corte do Up Boy é um canal super divertido de vídeos curtos e a galera tem que dar uma passadinha lá. Isso mesmo. E também podem ser o PKXD oficial, se tornando membro do seu canal e usando seus emojis com lindo cabelinho azul. É isso aí, Jaqueline. Clica no botãozinho Seja Membro pra ver tudo como é que funciona. Mas agora sim, Jaqueline. Eu vou dar a minha nota. Mas no caso, dá sua nota primeiro, Jaqueline. Pra usar essa armadura assim pelo mundo, pulando, brincando, que nota que você vai dar? Eu vou dar nota 9, Up Boy. Olha, Jaqueline, 9 é uma boa nota, hein? Mandou bem. Ela é ótima pra isso. Você pula alto, brinca pra caramba. Se ela fosse um pouquinho mais rápida, eu dava 10. Mas na verdade, Jaqueline, eu nem tava esperando que ela fosse ser rápida. Isso foi uma surpresa ótima, ela ser um pouquinho mais veloz, entendeu? Entendi, Up Boy. Ó, Jaqueline, eu vou dar uma nota que é uma nota até mais alta que a sua, 9,5. Uau, Up Boy, que notão. É porque eu gostei bastante. Ficou muito divertido. E esse lance do pulo triplo ajuda pra caramba. E ainda tem essa brincadeira aqui, ó, de dar um tapão no chão. É sim, é. Pulo triplo alto assim, né? Com baixa gravidade. Exatamente, Jaqueline. E agora, então, a gente vai tentar fazer o teste pra gente poder fazer a nossa análise dessa armadura lá no parkour. Você topa? Ai, topa, Up Boy. Deve ser muito legal. E aí vai ter nota também, Jaqueline. Se prepara, combinado? Combinado. Então vem comigo, Jaqueline. Oi, Jaqueline. Fica ligada, porque no caso não vai ser competição. Mas aí no final a gente vem aqui e dá uma olhadinha pra ver quem conseguiu o melhor tempo, sacou? Saquei, Up Boy, saquei. Vamos que eu tô ansiosa. Já estamos aqui pertinho já do parkour. E eu tô doida pra ver o poder dessa armadura aqui, ó. Então vai lá, Jaqueline. Vai um pouquinho na frente e se você cair, você vai de novo e a gente vai testando tudo aí, beleza? Hum, já tô indo. Eu também já tô logo atrás de você, Jaqueline. Eu tô aproveitando pra usar o poder que eu corto o caminho, entendeu? Ó, Up Boy, você tá cortando o caminho. É claro, Jaqueline. Por que eu não ia fazer isso? Tem que usar o poder da armadura. É boa ideia, Up Boy. Eu não tinha pensado nisso não, mas mandou bem. Ó, daqui eu já vou pular logo pro de cima, Jaqueline. Você tá... Ai, te passei, Jaqueline. Você tá muito noob. É sério isso? É claro, Jaqueline. Aqui na minha tela eu tô na frente. Ai, Up Boy, eu te vi, levei um susto com a sua cara de boboca e caí, ó. Ah, não mete essa, Jaqueline. Você caiu porque você é noob. Eu não sou nada de boboca. Não, você não é boboca. Você tem cara de boboca. É diferente. Sai fora, Jaqueline. Você tá zombando da minha cara. Ah, Jaqueline, bati aqui no finish. Eu acho que eu fui bem. Opa, eu tô muito longe indo, Up Boy. Depois que eu caí, fiquei perdidinha da Silva. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui. Com essa armadura, Jaqueline, fiz 38 segundos. Esse tempo é bom? É bom, Up Boy, é muito bom. Ai, eu vou descer e vou tentar de novo, Jaqueline. Só que agora eu vou vida louca total arriscando tudo. Jaqueline, vem também. Tô indo na frente, Up Boy. Tomara que eu não caia dessa vez. É, vai lá, Jaqueline. Vai lá porque a gente tem que tentar fazer um tempo melhor ainda, sacou? Saquei, Up Boy, saquei. Já tô indo aqui. Ó, e o negócio de cortar caminho? Jaqueline, você desistiu? Não, Up Boy, eu não sei onde que corta. Eu tô com medo de fazer besteira. Eu vou tentar pular direto pra aquela plataforma. Ai, Jaqueline, passei direto. Nem precisei ir num negocinho. É sério? É, essa parte aí do checkpoint deu pra fazer isso, Jaqueline. Que isso, Up Boy, você tá muito pró. Ó, pera aí que eu vou tentar. Aqui, Jaqueline, olha só o que eu tô fazendo. Eu acho que eu vou conseguir melhorar bastante meu tempo. Mentira, Up Boy, você não vai melhor do que da outra vez? Jaqueline, eu tô achando que essa armadura aqui é muito boa pra esse negócio de parkour, hein? Eu tô impressionada com a sua habilidade, Up Boy. Ai, mais um último pulinho e encostei aqui no negócio. Agora eu tô ansioso pra ver meu tempo. Foram duas rodadinhas no parkour, Jaqueline, mas já deu pra sentir essa armadura boa, né? É verdade, Up Boy, deu pra fazer todos os testes. Então a gente vai dar a nota agora, mas antes, Jaqueline... Ah, não, já pedimos like, né, Jaqueline? Sim, Up Boy, dá uma olhada aqui no painel. É, o que eu ia falar era isso, mas antes vamos ver o painel, Jaqueline, porque eu consegui melhorar meu tempo. Dá só uma olhada. Foi 36 segundos. Caraca, Up Boy mandou muito. Bem, eu fiz 41 e também melhorei na segunda rodada. Aí sim, Jaqueline, mas no caso agora você vai ter que pagar cachigo. Você perdeu o desafio. Up Boy, para com isso que eu não disse, com a violenta não. Para, garoto. Não tem desafio não, Jaqueline. Vamos pras notas. Agora sou eu que vou dar nota primeiro. Hum, hum. Ó, Jaqueline, tem muita armadura boa aqui no PKXD, mas eu vou ser bem sincero. Pensando em negócio de parkour, eu não consigo pensar em uma armadura melhor que essa. Eu vou dar nota 10. É verdade, Up Boy. Vou te falar que para parkour, assim, essa daqui é realmente a melhor. E qual vai ser sua nota, Jaqueline? É... 9,5. Tá melhor. Você tá exigente, hein, Jaqueline? Eu sei, Up Boy, porque a gente pode usar a dardimia e rouba de vez. É, mas aí você acaba não fazendo parkour. Você só sai voando, né, Jaqueline? Aí não conta. Faz sentido, Up Boy, faz sentido. Ó, mas agora a gente vai para o teste definitivo, que é lá na Crazy Run. Você tá preparada? Ai, tô sim, Up Boy, tô ansiosa. Então, bora para a Crazy Run, Jaqueline. A gente vai jogar essa Crazy Run, Jaqueline, mas no caso é só para a gente poder avaliar os poderes da armadura. Não vai ser disputa, entendeu? Entendi, Up Boy. Mas a gente vai marcar o tempo no final, não é isso? É, no caso a Crazy Run, ela marca tempo. E a gente pode até dar uma olhadinha lá para ver quem ficou na frente. Mas, por exemplo, se você ficar em primeiro e em segundo, não vai pegar nada, Jaqueline. Hum, entendi, Up Boy. E se você ficar em primeiro, o que que acontece? Aí, no caso, Jaqueline, é mais uma prova de que o seu super pro nesse jogo e você vai ter que pagar castigo. Ah, para com isso, Up Boy. Sabia que você ia falar. De jeito nenhum, Up Boy. Para com isso, a gente vai só brincar. É, é para brincar, é para analisar a armadura, Jaqueline. Eu tô só de zoeira. Vem, entra logo aqui que eu vou te dar uma... Quer dizer, Jaqueline, vou testar a armadura. Up Boy, aí. Já tá carregando, Jaqueline. E essa daí, no caso, é a Crazy Run de verão, entendeu? Hum, tá tão bonitinho. Eu adoro essa temática. Agora se concentra, Jaqueline. A gente vai ter que fazer o teste da armadura. E no caso, ela já vai veloz assim, ó. E tem que fazer esse pulinho aqui bem pertinho. E agora tem o negócio do pulo triplo. É sim, Up Boy. Eu tô indo, hein. Ó, deixa eu até usar o poder dela. Ah, eu usei o poder para baixar e funcionou, Jaqueline. Ah, é verdade, Up Boy. Eu tinha esquecido disso. Eu não acredito. Ó, Jaqueline, eu tô mandando bem. Tem gente na minha frente, mas tá sendo bem interessante. Eu também tô indo, Up Boy. Eu não tô te vendo, não, hein. Você tá na minha frente ou tá atrás, Jaqueline? Eu até me perdi de você. Eu tô indo aqui na minha tela. Eu tô na frente. Caraca, Jaqueline. Passei por cima do negócio aqui. Olha, Jaqueline, eu tô indo super bem. Eu acho até que eu vou chegar na sua frente. Meu Deus do céu, que palhaçada é essa? Você chegou na minha frente. Eu acabei de ver aqui no pequenininho. Jaqueline, a gente devia estar bem empatado. Foi sim, Up Boy. Foi sim. Mas aí, no caso, Jaqueline, como eu falei, não pegava nada, entendeu? Nós dois fizemos 30 segundos e uns quebradinhos. Foi empate técnico. Gente, 30 segundos é muito bom, Up Boy. É, Jaqueline, eu gostei bastante dessa armadura. Agora vamos lá pra fora, porque chegou a hora da gente dar a nota e fazer a média final, entendeu? Bora lá, então. Eu já fiz todas as minhas contas, Jaqueline. Já sei qual nota que eu vou dar pra essa armadura. Ah, é, Up Boy? Então conta pra gente. No caso, Jaqueline, na Crazy Run, eu vou dar nota 9. 9, Up Boy? Mas por quê? É, nota 9 é uma nota muito boa. Jaqueline, é bem verdade que eu dei 10 pro parkour. Mas é que ela no parkour é sensacional comparado com as outras. Só que no caso da Crazy Run, Jaqueline, tem outras armaduras que são melhores, entendeu? Por exemplo, aquela armadura da Jimin é muito braba. E a do Ninda também. É verdade, Up Boy. A da Jimin é muito roubada na Crazy Run. E a da Ninda é muito boa. É, só que essa daqui, Jaqueline, também é muito boa. Então 9. 9 é uma nota... Mas, Jaqueline, a gente tem que acabar logo esse vídeo que tá ficando de noite. Você, Up Boy, já tá te anoitecendo. Ó, então eu vou te falar qual foi a minha média. Foi um 9,5, um 10 e um 9. E a média final dela, Jaqueline, ficou 9,5. 9,5? Poxa, é uma notão, Up Boy. É verdade, é uma notão. Significa que a armadura realmente é muito boa. Agora eu quero saber qual foi a sua nota da Crazy Run. Então, Up Boy, coincidentemente, a minha nota é igual a sua. E 9. Ah, então no seu caso foi 9 aqui, foi 9 naquele primeiro e foi 9,5 no outro. Poxa, Jaqueline, essa média aí vai ser difícil. Mas pera aí, deixa eu ver pra... Ah, Jaqueline, ficou 9,16 a sua média. Que também é uma nota muito boa, acima de 9. É, exatamente, Jaqueline. Então quer dizer que a gente avaliou muito bem essa armadura, Jaqueline. Vale a pena. Vale muito a pena, galerinha. Então é isso, seus PKX doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, Up Boy. E tchau, tchau.